E aí, mobografista, beleza? Aqui é o Jamis Dantas e antes que você me xingue, a minha qualidade não piorou, enfim, eu só deixei as luzes apagadas porque hoje o protagonista do nosso vídeo é esse carinha aqui. Eu já mostrei o unboxing dele, né, que é o Lanze LT-028 que é um canhãozinho de LED aqui muito bacana, já tá montado, tem ele aí do pedestal que eu tô usando, já tô usando na gravação de alguns vídeos e aí no dia que eu fiz o unboxing, tem alguns truques ainda que eu não tinha notado com ele, mas que eu vou mostrar algumas funções extras que ele tem, né então já vou ligar logo direto aqui, lembrando que ele tem bateria interna, eu tô usando ele em alguns vídeos já, eu ainda não descarreguei nenhum nível a bateria é muito boa e se clarear tudo aqui de maneira muito forte, já sabe porque, quem lembra do unboxing, esse canhão é poderosíssimo então tá ligando, olha só a intensidade dessa luz, óbvio, tá 0% aqui, vou ligar em 1%, ó isso aqui é 4%, o switch dele aqui é muito forte, então tá aqui, ó, tô usando afastado e olha a intensidade dessa luz, pessoal isso aqui é 2% do poder desse carinha, e eu tô usando ele na cor mais quente, certo, mas eu posso alternar aqui pra luz fria novamente, olha só, e aí ele fica com o aspecto, né, de luz mais branca, olha só eu tô usando ele lá afastado no meu quarto, me iluminando de frente, assim, e dá pra ver que ele é bem potente já, né, ó esse aqui é 2%, ó, 1%, é muito forte esse bicho então, a relação tamanho-potência tá muito boa, esse aqui é 40 watts, né, tem outros produtos no mercado que são até mais potentes 60, 100, 200 e por aí vai, mas esse aqui, pras minhas necessidades já tá atendendo muito bem então vamos aqui pras funções extras, ele tem alguns modos criativos que você aciona clicando aqui no segundo seletor como se fosse um botão então eu vou clicar aqui, na verdade é no primeiro seletor como se fosse um botão então aqui ele tem alguns modos de cena você aperta uma vez e ele vai ser um 8 modos de cena então aqui no caso é o modo relâmpago, né, que é o lightning então olha só, ele fica, né, dando esse efeito cenográfico como se fosse um relâmpago porque você quer fazer produções aí mais cinematográficas, mais de terror, vamos dizer assim, ó fica bem aleatório e bem bacana o segundo modo de luz é o modo TV se você deixar assim não parece muita coisa, mas ele dá aquelas ondulações como se você estivesse na frente da tela de TV, ó ele tá aqui com o modo, você vê que ele vai dando umas piscadinhas de leve e vai dando essa variedade de luz, ó vou colocar mais aqui assim, vamos ver as variações ó, vai começar aqui ó, vendo? ele vai dando leves oscilações pra simular como se fosse cenas de TV passando mesmo o terceiro modo é o modo vela esse aqui ele fica com a luz bem quente eu acho muito bacana pra algumas produções, ó porque ele tá brilhando e de repente ele dá uma oscilada como se fosse o vento passando na vela esse tipo de coisa, ó, vendo? ele dá umas assoladinhas bem leves e aí dá um charme, né, pra produção fica uma luz, esse modo de luz quente dele eu acho muito bacana a luz fica muito aconchegante, muito legal e deixa eu ver se ele vai dar mais alguma variação aqui pra poder passar pro próximo ele dá variações bem leves, ó agora não foi tão leve assim como se fosse o vento passando na chama da vela e aí ele dá essa oscilada mas você vê, ó mas eu vou botar até bem perto aqui da câmera olha só a potência desse bicho ele é muito pequeno, muito levinho, né então a luz, ó, muito forte pra quem tá precisando de potência aí, muito legal agora sim, eu comprei, né, pra ele um suportezinho bem simples da Amazon mais baixo que eu encontrei eu botei não recomendo que você faça isso principalmente se você for usar em externa bota um tripé decente se você não conseguir comprar ele na versão que já vem com tripé compra um tripé bom porque você não vai querer perder seu investimento bater um vento, o bicho cair, né, quebrar azeite, economizar em um tripé então pega um tripé de vergonha que aguente o peso que aí é sucesso aqui no caso é aquele modo também, ó, pra filmes de terror que é a luz falhando, né é o que ele chama aqui de deixa eu apertar aqui de light bulb, né, fault bulb que seria aquela luz de filme de terror, né que você entra na sala e fica falhando e tudo mais então mais uma vez vai aparecer aqui, ó esse modo aí, pra galera do terror ou das boates é bem interessante agora é o modo 5 que é o modo estroboscópico, né ele vai ficar piscando de maneira arritmada bem legal o modo 6 é o modo paparazzi ele simula como se fosse flashes da câmera você vê que ele dá oscilações bem fortes e rápidas simulando como se fosse um clique de flash então é algo que é bem interessante se você quiser simular que você está sendo perseguido por paparazzi esse é o modo o penúltimo modo é o modo de emergência então ele usa aí, ó a luz quente alternando como se fosse um sinalizador justamente pra chamar a atenção isso aqui no lugar escuro você bota esse canhão e principalmente se você botar na potência máxima lembrando é que ele tá em 1% se eu botar em 100% olha a força disso aqui a câmera até dá uma tem uma dificuldade pra compensar a luz então assim é muito forte e por último e não menos importante esse modo aqui o highlight beam o H barra L é um raio que ele chama aqui esse modo eu não usei muito não sei ainda qual é a variação dele mas é um modo aparentemente de alta intensidade ele tá aqui com a luz bem forte certo? olha pra ver que tá bem forte mas eu não mexi na na intensidade aqui ele automaticamente fez esse ajuste e fica aí com um raio bem forte então esses são os modos criativos se eu clicar ele volta né pra pra o modo comum onde eu posso regular aqui o nível da luz 2500 vou deixar a luz um pouquinho menos quente vou deixar aqui em 3000 e basicamente é isso esse aqui é um vídeo rápido só pra complementar né justamente o que eu fiz no vídeo anterior né trazendo o o que eu fiquei devendo desses modos e no caso pra tirar aqui o o difusor dele é muito simples é só você girar pro lado e tirar dá pra ver aqui o ledzinho dele muito legal não vou mostrar de 100% apontado pra câmera que eu não quero mexer no sensor mas olha aí dá pra ver que é bem forte e aí pra colocar de volta é só encaixar nas ranhuras que ele tem aqui e girar que ele tá fixo de novo então é isso MobGraphish espero que você tenha gostado desse vídeo um grande abraço e até o próximo conteúdo aqui no MobGraphando Música Música